Três minutos. Bate-papo. O Bate-papo de hoje recebe aqui na bancada do Panorama a Secretária de Educação da Cidade de Estrela e nós vamos falar, entre outros assuntos, sobre o programa Educa Estrela, um programa que tem por objetivo promover a qualificação de jovens ao mercado de trabalho. Secretária Elisângela, bom dia, prazer tê-la aqui conosco. Bom dia, bom dia ouvintes, muito obrigada pela oportunidade. Estar falando um pouco da educação da nossa cidade. Antes de falarmos do programa Educa Estrela, o panorama geral da Secretaria de Educação nesse ano de retomada das crianças de novo em sala de aula, qual é o cenário na cidade de Estrela, que ainda não é clima de férias, né? Os estudantes em novembro já estão assim na expectativa pra encerrar o ano, mas ainda tem muita aula. Com certeza, ainda estamos encaminhando para a finalização de ano letivo. Bom, a Educação Estrela é uma rede grande, a rede municipal é bastante grande. Nós contamos com 13 escolas de educação infantil, 9 escolas de ensino fundamental, aproximadamente 3.800 alunos e mais de 750 profissionais atuando. Então, nós retornamos este ano letivo, enfrentamos um cenário de pandemia, também com aulas remotas, com aulas à distância. Retomamos as atividades presenciais já lá no final de julho, início de agosto, com todas as faixas etárias, com as atividades presenciais diárias na escola, atendendo 100% dos nossos alunos. E eu diria que mesmo em um ano novamente atípico, assim como foi 2020, nós conseguimos conduzir a educação da forma mais próxima ao normal possível. Então, os nossos alunos tiveram atendimento garantido durante o período de pandemia, retomamos, então, com 100%. investimos muito na questão das aprendizagens, especialmente nas etapas de alfabetização, onde o governo de Estrela implantou o projeto de dois professores em sala de aula para os alunos de primeiro, segundo e terceiro ano, de forma a recuperar as lacunas de aprendizagem deixadas pela pandemia. Fizemos também vários investimentos nas questões estruturais, recursos, enfim. Ao encaminharmos para o fechamento desse ano letivo de 2021, eu acredito que nós terminaremos muito positivamente. Assim, nós tivemos muitos avanços durante este ano, mesmo, como eu disse, mesmo tendo um cenário um pouco diferente, pouco difícil, mas os avanços da educação no município de Estrela foram consideráveis nesse 2021. Secretaria Elisa, essa experiência de dois professores em sala de aula, como é que está sendo? É uma experiência fantástica. Nós planejamos isso com muito carinho, pensando especificamente nessas necessidades das crianças. E o que acontece? Com dois professores em sala de aula, facilita muito aquele contato direto professor-aluno, potencializa esse contato direto professor-aluno, porque assim os dois professores podem trabalhar mais especificamente as necessidades individuais de cada criança. E isso tem um impacto muito significativo. Em um ano normal, nós já temos nas salas de aula muitas crianças com níveis cognitivos diferentes, o que faz com que o professor precise ter vários planejamentos e vários olhares. Como sabemos, a pandemia agravou essa questão. E dois professores, então, potencializando esse contato individual faz toda a diferença. Tanto que nós iniciamos o projeto no segundo semestre, no início de agosto, e nós percebemos na prática já os efeitos positivos desse projeto. As crianças puderam ser atendidas mais de acordo com as suas individualidades. E paralelo a essa questão dos professores, nós temos também os laboratórios de aprendizagem, as salas de recursos, que trabalham ainda mais a questão das necessidades educacionais especiais. Então, eu costumo dizer que nós abordamos de todas as formas possíveis para que a gente pudesse recuperar essas crianças. Secretária, e sobre o programa Educa Estrela, que vai trabalhar com jovens, tentando, por objetivo, buscando, aliás, por objetivo, qualificar para o mercado de trabalho. Esses jovens são de que idade, de que faixa etária? Como eles serão atingidos pelo programa? Eu costumo dizer que este projeto, agora, em novembro, finalizando o ano leitivo, ele é a cereja do bolo da educação. Nosso prefeito, então, tem priorizado muito a educação no município de Estrela, e em uma conversa, então, a respeito das necessidades de trabalho, vamos dizer assim, pensamos também em trazer isso para dentro da educação. Por quê? Nós observamos que hoje, no mercado de trabalho, em Estrela, especialmente, está havendo a criação de muitos novos postos de trabalho. Nós sabemos que muitas famílias precisam contar, às vezes, com os filhos já se encaminhando para o mercado de trabalho, até frente à pandemia, dificuldades financeiras, enfim. Em contrapartida, a necessidade de nós prepararmos os jovens para esse primeiro emprego, para esse primeiro contato. Então, em parceria com a Universidade La Salle, surgiu esse projeto. Na verdade, o projeto Educa Estrela é um programa de governo, ele está dentro do programa de governo, e dentro do Educa Estrela nós firmamos essa parceria com a La Salle, que vai disponibilizar, aliás, está disponibilizando durante esta semana, um curso de 24 horas para 355 adolescentes dos oitavos e nonos anos do ensino fundamental. Então, a educação leva para dentro da escola também a questão de preparação desses adolescentes para o mercado de trabalho. Automaticamente, isso reflete na sociedade em si, mas também reflete na própria educação. Porque os alunos vão trabalhar nesses cursos, questões como empreendedorismo, educação financeira, marketing, atendimento, ferramentas de comunicação, construção de currículos, apresentação, enfim. Os alunos terão conhecimento e uma preparação extra que vai impactar na educação, no trabalho e, enfim, na sociedade como um todo. O que a gente sabe, secretária, é que o primeiro emprego sempre é um problema para os jovens, que não sabem como ingressar no mercado de trabalho, é um problema para as empresas, que às vezes não apostam no primeiro emprego, justamente porque não estão preparados para tal. Então, dar uma formação, uma possibilidade de uma formação inicial sempre é importante. Com certeza. Hoje, as empresas, elas precisam, elas procuram algo a mais. Elas abrem as portas para quem apresenta reais, mais condições de trabalho. E os adolescentes, a gente sabe que é necessário trabalhar isso com eles também. E o mais interessante desse curso é que, além de toda essa preparação, os jovens passarão por uma formatura, receberão uma certificação e terão esta certificação para apresentar já no momento que procurarem o seu primeiro emprego. A gente tem um aumento considerável também nas vagas de jovem aprendiz, que já estão nessa faixa etária que nós estamos atendendo. Então, eu brinco, a gente une o útil ao agradável e, em geral, todos saem beneficiados com a situação. O aluno vai participar de forma automática? Será convidado? É opcional? Como que as famílias se organizam para que o estudante participe desta possibilidade? Os cursos estão sendo realizados dentro das escolas municipais, atingindo, assim, 100% dos alunos da faixa etária. Nós optamos por fazer dentro da escola, porque eu tenho muitas escolas no interior. Então, se eu direcionasse para a instituição, daqui a pouco muitos não conseguiriam participar em função de deslocamento. Então, o objetivo do projeto é tão significativo, ele é tão importante e nós organizamos essa dinâmica de acontecer dentro da escola, que assim nós garantimos que todos os alunos tenham o direito de participar. São oitavos e nonos anos. Oitavos e nonos anos. Como é uma política, é um projeto de governo, o Educa Estrela, em 2022, também retoma isso? Sim, retoma, nós, claro, neste primeiro formato, nós vamos avaliar a situação, os ganhos, enfim, e para o próximo ano nós planejamos novamente, talvez com estratégias diferentes, mas é importante, né? Eu sempre digo, a educação é a base de tudo, é a base da sociedade. Então, a educação tem que trabalhar também, interligada com as questões sociais, com as questões de comunidade, enfim, e esse trabalho precisa continuar sempre. Então, ele vai permanecer para os... Quem está no sétimo ano já sabe que no ano que vem tem essa possibilidade de vivenciar essa experiência. Secretária, nós queremos agradecer a sua participação aqui conosco e desejar sucesso ao programa e certamente nós falamos, se não ainda esse ano, come assim do ano que vem, né, Fabiano? Para projetar o próximo ano letivo lá em Estrela. E bons exemplos compartilhados também com a nossa comunidade regional, né? De iniciativas que talvez outros municípios possam buscar da mesma coisa. A gente quer que a educação possa dar essa possibilidade de também os jovens ingressarem no mercado de trabalho. Bacana mesmo. Obrigado, Elissa. Com certeza. Eu que agradeço a oportunidade. Gostaria de aproveitar rapidamente ainda para fazer duas considerações, se me permitem. Vamos lá. Tu falaste em bons exemplos, né? Então, gostaria de anunciar aqui. O município de Estrela foi selecionado para apresentar o seu case de tecnologia na educação na Câmara dos Deputados, amanhã de manhã, em uma audiência pública. Então, nós estaremos apresentando o projeto, que faz parte do Educa Estrela, né? O projeto de tecnologia nas escolas que nós também iniciamos a implantação este ano. E só mais um recadinho, então, para a população em geral. Nós estamos com o processo seletivo para professores e monitores aberto para o ano que vem. Nós prorrogamos o processo seletivo até a próxima sexta-feira. Então, fica aqui o meu recado para todos os profissionais que procurem a Prefeitura de Estrela, a Secretaria de Educação ou as redes sociais e o site do Governo de Estrela e participem desse processo seletivo para trabalhar conosco na educação de Estrela no ano que vem. Obrigado pela oportunidade e um excelente dia. Excelente dia, sucesso lá em Estrela. Obrigada à Secretária de Educação, Elisângela Mendes, compartilhando conosco. Boas notícias, né, Fabiano Conte? Várias inspirações aí para os municípios da região. Nós temos 15 minutos faltando para as 9 horas, 21.4 a temperatura.